Fala aí pessoal, beleza? Bem linda? Mais um vídeo, galera. Isso é hoje, mais um dia aqui, mano. Domingo, 7h46, 6h46 também. E, mano, lembrando a vocês, código amigo ativo aí, cara, brindes ativos, são vários brindes disponíveis aí. E essa semana vai ser trocado, vai chegar os novos vídeos, o vídeo de hoje. E, mano, hoje eu vou trazer aqui pra vocês a semana da DreamHack, ó, tem pau 25% no site todo. E tem as caixas do iPhone e da Newark DreamHack. Hoje eu vou trazer nesse vídeo a caixa do iPhone 12. Cada vídeo vai ser de um iPhone aí. E hoje a gente vai testar então a caixa do iPhone 12. Ela custa mais ou menos aí 6 dólares. E pode vir duas luvas, duas facas ou várias skins bem próprias. E vamos ver se a caixa do iPhone está boa. Se a gente vai ganhar, tem um profit aí que chega pelo menos perto do preço do iPhone. O que é difícil, porque no Brasil chega horrores. Deve chegar aí a uns 10, 15 mil reais, no mínimo, eu acho, cara. Vamos ver aí. 16, 75, Yellow Jacket, 9,22. Centico, 16, tá, 3 juízo. Mais 3. Mano, pode vir pra gente uma UPS 9, uma Unipage e uma UPS 9. 3 skins também. Tá, vem uma Buzzkill, pode pagar. A Western paga. Não pagou, veio ruim, olha. 22 profit, beleza. Tá, profit mais uma vez. Beleza, por enquanto, só profit. Vamos ver o que vem pra gente aqui agora. Uva? Não passou. Tá bom. Yellow Jacket. Tá, profit de novo. Profit de novo, 21 dólares, 35 dólares. Por enquanto, profit top. Tá ótimo. Vamos ver aqui agora. Vocês veem, Yellow Jacket, 16 dólares, prejuízo. 63 dólares, o USP Orion, profit demais, cara. Mano, 63 dólares de 6 para 63, dá 10 vezes o preço da caixa. Foi um profit muito grande. Beleza, por enquanto, tá bom, um profit top. Lembra que a gente tem um 30, 60 dólares ali. Vamos ver como a gente tira no final. Tá. Agora não sei se foi profit, mano. Foi meio ruim. 18 dólares, 25, deu ruim. Tá. Mais um que deu mais ou menos, perdemos um dólar ali. Beleza, menos de um dólar, 30 centavos. Razoável. Razoável que fora do site, mas que vem as caras, então foi profit. Esse daqui foi profit. 9, 9, 8, 9, 8, 29, profit. Tá. Prejuízo, 23 dólares. Foi prejuízo, 2 dólares fora do site, mas que vem as caras, então foi profit. E eu queria muito tirar uma faca, uma luva, essa duct tape, cara. Duct tape é interessantíssima, velho. Ó, Orion. 32, 52. 4. 16. 4. 27. Mais 4. 3. 4. Ah, deu ruim. Duas. É. Mano, 370 dólares. Estamos com 442. Foi profit? Foi profit. God caixa do iPhone 12 aí. Não veio nada muito raro, além daquela Orion. Beleza. Tá legal. Vamos fazer alguns contratos aqui, porque veio muitas que repetiram. Primeiro contato com 10 CZzinhas. Esse aqui é um contratinho bem top. 61 dólares. Pode vir até 240 e veio pra gente. 20. Nossa, cara. Ripamos, capa. Perdemos dinheiro pra caramba. Perdemos 40 dólares, que dá 200 reais aí, cara. Menos 200 reais no bolso. Beleza. Vai, bora lá. 69 dólares, 70 dólares, que dá aí mais ou menos aí. 7 vezes 50. 50 reais. Um pouco mais ainda. E... Tá. Perdemos mais um pouco. É. Tá. Tá legal ou não? Negócio ficar perdendo dinheiro aí. Ih, tá foda. Vamos ver. Tá. 4MP9. 24 dólares. E veio pra gente. 29 dólares. Um profit. Só foi um profit bem medíocre, hein, cara. Vamos ver aqui agora. M4, M4. M4. 46 dólares. 9 M4. E veio pra gente. 51. Outro profit. Só foi outro profit medíocre. O prejuízo foi grande. Os profit foram medíocre. Então não foi legal. Tá. 3... 4 M4. De 31 dólares. E veio pra gente. 12 dólares. Prejuízo. E foi um prejuízo pesado, velho. 3 blocos. 31 dólares. Vem um profit bom pra gente. Prejuízo. 36 dólares. Eita, cara. Na hora eu não, velho. Vamos colocar xanticos, vai. 4 xanticos. 34 dólares. E veio pra gente. 74. Agora foi um profit bom. Só que a gente tá no prejuízo. Vamos colocar todas essas deserts aqui. Junto com essas... Uma buskill. Vai. Essas buskill junto. Não. Não dá. 38 dólares. E veio pra gente. 54. Outro profit. Beleza. Legal. 3 buskill agora pra finalizar. 27 dólares. E veio pra gente. 14. Quantos que temos? Tá com 400. Estamos com 416. Perdemos um pouquinho. Perdemos. Mas pegamos os skins tops. Fazer um aprimoramento pra essa o pior. Como a gente tem duas. A gente pega e faz um aprimoramento nela aqui pra uma... Uma AK Legion of NW. Veio, 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 beleza. Veio, beleza. 6 dólares de profit aí. 5 dólares de profit. Easy. Temos duas deserts também. Vamos pegar esse desert e transformar numa... Famas. Famas. Hawkeye. Veio também. Easy. Veio, easy. Beleza. Profitzinho bem top. Vamos pegar agora. Vamos ver se tem mais alguma repetida. Uma da CM4 aqui eu acho feia. A chance de a gente perder agora é grande. A gente ganhou várias seguidas. Mas uma MAC10 de 17 dólares. Eu acho que a gente perdeu, 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 perdeu. Ganhou. Parou em cima, mas ganhamos. Beleza. Temos 8 bonus points. 78 centavos. Tá. 78 centavos eu vou abrir... A Cimov Milingue. Pegar uma AK. É, só que não. 8 bonus points eu vou abrir o quê? Esse desculpa pessoal. Celular. Vou desligar aqui. 8 bonus points. Ele é... Nipo Case. Vai, Nipo. Mano, uma Alpi Hyper Beast. Ou uma Glock Bullet King. Uma das duas. Ai, ai, ai. Ai é... Ai é de chorar, né mano? Que prejuízo. Tá bom. Vai. Shuttered Web. 2 dólares. Uma Alpi Continuity Breach de 50 dólares. Vai. 2 dólares para 50. Confia. Só que não. 47 centavos. Vamos para a E-Mir Hyper Milingue. Modo rápido. E veio... Não veio. É isso, guys. Finalizamos no Profit. Então, cara. De mais ou menos aí. 70 dólares de Profit. 60 dólares de Profit. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Utilize o código amigo aí. Caixinha do iPhone 12. Tá top. Contar. Se também. Deu. Começou ruim. Mas deu bom no final. É isso. É nóis. Valeu. Valeu. Tchau.